Falando agora sobre vôlei, o Farmaconde Vôlei São José apresentou um novo patrocinador para a temporada. Além disso, a possibilidade de novas contratações para a equipe. Quem traz mais detalhes é o Brunão, que junto com o cinegrafista Fábio Negrão estiveram por lá. Acompanhe, solta, Matheus! Pois é, Vieira, estamos aqui no lançamento de mais um acordo feito pelo time do Farmaconde Vôlei. Agora, a novidade da vez é a Uniodonto, que é o novo patrocinador do time de vôlei para a temporada 2023-2024. E sobre isso a gente vai conversar com o Ricardo Navarra, que é diretor do time do Farmaconde Vôlei. Primeiro, Ricardo, falar um pouquinho sobre a importância desse novo acordo do time para a temporada de agora, 2023-2024. Primeiramente, boa tarde. E todos os patrocinadores são importantes, mas os que confiam no projeto e entraram para que a gente possa montar uma equipe mais competitiva, vem ajudar muito. Não é diferente com a Uniodonto, que é uma empresa forte, uma empresa que vende uma administração sadia, ligada ao setor da saúde, como é a Farmaconde. Isso, para a equipe, é muito importante, para que a gente possa ter mais um respaldo de mais uma empresa forte, como é a Farmaconde. Sobre montagem do time, como é que está essa questão da montagem do time, enfim, novos nomes para serem anunciados, isso já tem uma data também para acontecer, como é que está sendo essa montagem nos bastidores? Nós já praticamente montamos a equipe. Está faltando um jogador central, que a gente ainda não contratou, até porque estão aguardando alguns patrocínios ainda, nós não temos o valor que seria hoje para contratar um central, e um segundo oposto. A gente ainda não conseguiu esses dois jogadores. Estamos aguardando o mercado, aguardando fechar alguns patrocínios ainda, para poder entrar no mercado e contratar ainda esses dois jogadores. Mas a equipe que foi montada atualmente já é uma equipe bem competitiva, uma equipe que reforçou bastante. As outras equipes também mudaram muito, mudaram muito. São equipes que reforçaram bastante. As duas equipes que subiram da Série B são equipes com investimento alto, então fizeram bons investimentos, contrataram bons jogadores. Esse ano vai ser bem complicado, porque as equipes estão mais fortes, mas no nosso caso também é uma equipe mais competitiva. Então, equilibrou novamente como ano passado. Então, daqui a pouco o torcedor pode ter mais novidades, tanto de patrocínio quanto também de reforço para essas duas, três nomes que você está esperando. É, patrocínio nós estamos avaliando aí, conversando com alguns ainda, tentando. E nomes a gente tem mais ou menos em vista alguns jogadores, mas eles estão no mercado, a gente não consegue ainda negociar, nem falar sobre nada ainda, porque nós não temos o valor que é conversado com a gente. Então, por enquanto, nós não temos essa condição de poder fazer uma proposta. Então, o que o torcedor pode esperar? Você falou um pouquinho do panorama para essa temporada, né? Mas o torcedor, então, pode esperar um time bastante competitivo, brigando pelas cabeças, tanto no Paulista quanto na Superliga. Ah, sim. Uma equipe bem mais competitiva. Torcemos o Felipe Roque, o Pinta, apesar que já vai operar o joelho aí sábado, já vai operar aqui em São José mesmo. Está operando o joelho, vai operar. O Felipe Roque está na seleção, Brasília. O Douglas renovou o contrato. Torcemos o Ademar, da França. Torcemos o Giovanni, um jogador que também está na seleção brasileira central, de 2 e 9. É uma equipe... O João Frank, que era um jogador que a gente já tinha visto aí há alguns anos atrás, eu que já trabalhou comigo em Taubaté na época. É uma equipe bem competitiva. A base vai reforçar bastante, mas ainda para que a gente possa falar a nível de realmente que a gente consiga alcançar os nossos objetivos, nós precisamos dessas duas peças ainda. Está faltando e nós vamos aguardar até ter o valor correto para que a gente consiga entrar no mercado para esses dois jogadores. Beleza, muito obrigado, Ricardo. Então, as novidades aí vieram. Então, o novo patrocinador, o Uniodonto, e quem sabe aí os novos dois nomes daqui a pouco chegando no time do São José. Voltamos ao estúdio. Valeu, Brunão. Belo conteúdo. Ricardo Navaja, sempre uma simpatia com a gente aqui do Hora do Esporte. Coisas boas devem vir aí para o São José, eu digo em termos de... Até mesmo de patrocinadores, devem chegar mais empresas aí e devem chegar bons jogadores também para a sequência da competição. É, com a... Das competições, perdão. Com a temporada que o São José fez, chama muito a atenção de patrocinadores, tanto de fora quanto da cidade, como é o caso da Uniodonto, que está há 30 anos, completa esse ano, 30 anos aqui em São José dos Campos. Então, chama bastante a atenção. Então, quanto mais patrocinadores também, mais o time vai se reforçar e vai montar, ser um time de elite para brigar com o Minas, com o Cruzeiro, que são os dois times de ponta do Brasil. Também Campinas, um time forte também. Abraço mais uma vez, Ricardo Navajas. Estamos esperando você aqui mais uma vez no nosso Hora do Esporte.